A subseção da UAB de Jatay fez a inauguração de salas lá no presídio, salas que vão atender, uma sala de apoio para atender detentos com seus advogados com mais conforto e comodidade. A cerimônia de inauguração contou com a presença de membros da UAB, autoridades locais e representantes da unidade prisional. Com a melhoria das condições de trabalho, espera-se um impacto positivo na qualidade da defesa jurídica oferecida aos internos. Essa sala de apoio da UAB no presídio, os três parlatórios que nós estamos entregando hoje, é uma conquista para a advocacia da subseção de Jatay, que é a quarta maior do Estado, uma sala dentro da unidade prisional, com todo o conforto, com computador, com mesa de trabalho, ar-condicionado, três parlatórios modernos, com interfone, e isso trazendo mais dignidade para a advocacia criminalista, que atua nas unidades prisionais do Estado inteiro, porém aqui em Jatay conta com essa sala de apoio, onde tem todo o conforto para poder trabalhar, atender a sua clientela, e isso em parceria, essa obra foi em parceria com o CONSEG, o Conselho de Segurança do município, que nos ajudou a construção, a Comissão de Direitos Criminais, também aqui da UAB Jatay, na pessoa doutora Anderson Darada, o Ministério Público com o direcionamento das verbas de transações penais, o Poder Judiciário também participando ativamente dessa construção, que é uma conquista que estamos entregando, uma promessa de campanha da UAB há três anos atrás, e agora essa entrega de uma obra que dignifica a atividade do advogado criminalista. A nova estrutura desenvolvida para proporcionar e melhorar condições de trabalho aos advogados inclui três parlatórios e uma ampla sala de atendimento. O espaço foi projetado para garantir que os profissionais do direito possam atender seus clientes com mais dignidade e eficiência. Eu posso dizer que é o melhor parlatório que nós temos no Brasil, não é em Goiás. É no Brasil pelo conforto, pela dignidade do advogado que vem aqui se avistar com o seu cliente, para que possa se interar, para que possa defendê-lo com a dignidade que ele merece. E eu gostaria muito, nessa oportunidade, de parabenizar todas as pessoas envolvidas nesse projeto, as instituições, o Conselho de Segurança de Jatay, o Ministério Público, o UAB, foi essa conjugação de esforços que permitiu que nós tivéssemos esse local que hoje é um exemplo não só para Goiás, mas para todo o Brasil, pelo conforto, pela praticidade e pela oportunidade que o advogado tem no momento difícil da sua atuação profissional, que é o seu constituinte preso, de se avistar com ele com dignidade, de poder tratar dos assuntos profissionais com relevância, com honestidade e com seriedade. Eu vejo hoje que o princípio da dignidade da pessoa humana tem sido respeitado, é foco da UAB, do Judiciário e do Ministério Público em garantir não só ao acusado, ao preso, a conversa, o diálogo com os seus constituintes, isso em segurança, com instalações dignas e próprias, principalmente desenhadas para isso. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Caixa de Assistência não poderia ficar de fora em participar na construção desse importante estabelecimento, dessa importante estrutura para isso, para propiciar também, e inclusive isso, que o advogado preste o seu mister com o mínimo de dignidade possível e com o máximo de segurança que a lei pode garantir para eles. Obrigado. Obrigado.